O Vendedor de Passados, José Eduardo Agualuza, parte 1 Um Pequeno Deus Noturno Nasci nesta casa e criei-me nela, nunca saí. Ao entardecer, encosto o corpo contra o cristal das janelas e contemplo o céu. Gosto de ver as labaredas altas, as nuvens a galope, e sobre elas os anjos, legiões deles, sacudindo as fagulhas dos cabelos, agitando as largas asas em chamas. É um espetáculo sempre idêntico. Todas as tardes, porém, venho até aqui e divirto-me e comovo-me, como se o visse pela primeira vez. A semana passada, Félix Ventura chegou mais cedo e surpreendeu-me a rir, enquanto lá fora, no azul revolto, uma nuvem enorme corria em círculos. Como um cão tentando apagar o fogo que lhe abrazava a cauda. Ai, não posso crer. Tu ris? Irritou-me o assombro da criatura. Senti medo, mas não movi um músculo. O albino tirou os óculos escuros. Guardou-os no bolso interior do casaco, despiu o casaco lentamente, melancolicamente e pendurou-o com cuidado nas costas de uma cadeira. Escolheu um disco de vinil e colocou-o no prato do velho giradiscos. Acalanto para um rio, de dora a cigarra, cantora brasileira, que, suponho, conheceu alguma notoriedade nos anos 70. Suponho isto a julgar pela capa do disco. É o desenho de uma mulher em biquíni, negra, bonita, com umas largas asas de borboleta presas às costas. Dora, a cigarra, acalanto para um rio. O grande sucesso do momento. A voz dela arde no ar. Nas últimas semanas tem sido essa a banda sonora do crepúsculo. Sei a letra de cor. Nada passa, nada expira. O passado é um rio que dorme e a memória é uma mentira multiforme. Dorme do rio as águas e o meu regaço dormem os dias. Dormem, dormem as mágoas. As agonias dormem. Nada passa, nada expira. O passado é um rio adormecido. Parece morto, mal respira. Acorda-o e saltará num alarido. Félix esperou que com a luz se apagassem também as últimas notas do piano. A seguir, girou um dos sofás, quase sem fazer ruído, de forma a ficar voltado para a janela. Por fim, sentou-se, esticou as pernas num suspiro. Pópilas, pois vossa baixeza risse? Extraordinária novidade. Pareceu-me abatido. Aproximou o rosto e vi as pupilas raiadas de sangue. O bafo dele envolveu o meu corpo, um calor azedo. Péssima pele a sua. Devemos ser da mesma família. Estava à espera daquilo. Se conseguisse falar, teria sido mais rude. O meu aparelho vocal, porém, apenas me permite rir. Assim, tentei atirar-lhe a cara uma gargalhada feroz, algum som capaz de assustá-lo, de afastá-lo dali. Mas consegui apenas um frouxo gargarejo. Até a semana passada, o albino sempre me ignorou. Desde essa altura, depois de me ter ouvido rir, chega mais cedo. Vai à cozinha, retorna com um copo de sumo de papaya. Senta-se no sofá e partilha comigo a festa do coente. Conversamos, ou melhor, ele fala e eu escuto. Às vezes rio-me e isso basta-lhe. Já nos liga, suspeito, um fio de amizade. Nas noites de sábado, não em todas, o albino chega com uma rapariga pela mão. São moças esguias, altas e elásticas, de finas pernas de garça. Algumas entram a medo, sentam-se na extremidade das cadeiras, evitando encará-lo, incapazes de disfarçar a repulsa. Bebem um refrigerante, golo a golo, e a seguir despem-se em silêncio. Esperam-no, estendidas de costas, os braços cruzados sobre os seios. Outras, mas afoitas, aventuram sozinhas pela casa, avaliando o brilho das pratas, a nobreza dos móveis. Mas depressa, regressam à sala, assustadas com as pilhas de livros nos quartos e nos corredores. E, sobretudo, com o olhar severo dos cavalheiros de chapéu alto e monóculo. O olhar trocista das beçanganas de Luanda e de Benguela. O olhar pasmado dos oficiais da marinha portuguesa nos seus uniformes de gala. O olhar alucinado de um príncipe congolês do século XIX. O olhar desafiador de um famoso escritor negro norte-americano. Todo posando para a eternidade, entre molduras douradas, procuram nas estantes algum disco. Não tem escuduro, tio. E como o albino não tem escuduro, não tem kizomba, não tem nem a banda maravilha e nem o Paulo Flores, os grandes sucessos do momento acabam por escolher os de capa mais garrida. Invariavelmente, ritmos cubanos dançam bordando curtos passos no suave de madeira. Enquanto soltam, um a um, os botões da camisa. A pele perfeita, muito negra, úmida e luminosa, contrasta com a do albino, seca e áspera, cor de rosa. Eu vejo tudo. Dentro desta casa sou como um pequeno deus noturno. Durante o dia, durmo. A casa. A casa vive e respira. Ouço a toda noite suspirar. As largas paredes de adome e madeira estão sempre frescas. Mesmo quando, em pleno meio-dia, o sol silencia os pássaros. Açoita as árvores, derrete o asfalto. Deslizo ao longo delas como um ácaro na pele do hospedeiro. Sinto, se as abraço, um coração a pulsar será o meu, será o da casa, pouco importa. Faz-me bem. Transmite-me segurança. A velha esperança traz, às vezes, um dos netos mais pequenos. Transporta-os às costas. Bem presos como um pano. Segundo o uso secular da terra. Faz assim todo o seu trabalho. Barre o chão, limpa o pó, aos livros, cozinha, lava a roupa, passa a ferro, o bebê, a cabeça colada às suas costas. Sente-lhe o coração e o calor. Julga-se de novo no útero da mãe e dorme. Tenho, com a casa, uma relação semelhante. Ao entardecer, já disse. Fico na sala de visitas, colado aos hidraços, vendo morrer o sol. Depois que a noite cai, vagueio pelas diferentes divisões. A sala de visitas comunica com o jardim estreito e maltratado, cujo único encanto são as duas gloriosas palmeiras imperiais, muito altas, muito altivas, que se erguem, uma em cada extremo, vigiando a casa. A sala está ligada à biblioteca. Passa-se desta para o corredor, através de uma porta larga. O corredor é um túnel fundo, úmido e escuro, que permite o acesso ao quarto de dormir, a sala de jantar e a cozinha. Essa parte da casa está voltada para o quintal. A luz da manhã afaga as paredes, verde e branda, filtrada pela ramagem alta do abacateiro. Ao fundo do corredor, ao lado esquerdo de quem entra, vindo da sala, ergue-se com esforço uma pequena escada em três lances quebrados. Subindo-a, chega-se a uma espécie de mansarda, que o albino pouco frequenta. Está cheia de caixotes com livros. Eu também não vou lá muitas vezes. Morcegos dormem nas paredes, de cabeça para baixo, embrulhados em suas capas negras. Ignoro se as rosgas fazem parte da dieta dos morcegos. Prefiro continuar sem saber. O mesmo motivo, o terror, impede-me de explorar o quintal. Vejo das janelas da cozinha, da sala de jantar ou do quarto de Félix, o capim crescer bravio por entre as roceiras. Um imenso abacateiro levanta-se frondoso, precisamente ao centro do quintal. Há ainda duas nespereiras, altas carregadas de nesperas e uma boa dezena de papayeiras. Félix acredita no poder regenerador das papaias. Um muro alto fecha o jardim. O topo do muro está coberto por cacos de vidro, em cores variadas presos com cimento. Daqui onde os vejo, lembram-me dentes. Este feroz artifício não impede que vez por outra meninos saltem o muro e roubem abacates, nesperas e papaias. Colocam uma tábua sobre o muro e depois alçam o corpo. Parece uma tarefa demasiado arriscada para tão escasso proveito. Talvez não o façam para provar as frutas. Creio que o fazem para provar o risco. Amanhã o risco há de, talvez, saber-lhe as nespereiras maduras. Imaginemos que um deles venha a tornar-se sapador. Neste país não falta trabalho aos sapadores. Ainda ontem vi na televisão uma reportagem sobre o processo de desminagem. Um dirigente de uma organização não governamental lamentou a incerteza dos números. Ninguém sabe ao certo quantas minas foram enterradas no chão de Angola. Entre 10 a 20 milhões. Provavelmente haverá mais minas do que angolanos. Suponhamos, pois, que um desses meninos venha a tornar-se sapador. Sempre que rastejar através de um campo de minas, há de vir-lhe a boca o remoto sabor de uma nespera. Um dia enfrentará a inevitável questão lançada com um misto de curiosidade e horror por um jornalista estrangeiro. Em que pensa enquanto desarma uma mina? E o menino, que ainda houver nele, responderá sorrindo. Inêsperas, meu pai. A velha esperança essa acha que são os muros que fazem os ladrões. Ouvi-a dizer isso a Félix. O albino encarou-a divertido. Querem lá ver que eu tenho um anarquista em casa? Daqui a pouco descubro que anda a ler Bakunin. Disse isso e não lhe prestou mais atenção. Ela nunca leu Bakunin. Claro. Aliás, nunca leu livro nenhum. Mal sabe ler. Todavia, venho aprendendo muita coisa sobre a vida, no geral, ou sobre a vida neste país, que é a vida em estado de embriaguez. Ouvindo-a falar sozinha, ora no murmúrio doce, como quem canta, ora em voz alta, como quem ralha. Enquanto arruma a casa. A velha esperança está convencida de que não morrerá nunca. Em 1992, sobreviveu a um massacre. Tinha ido à casa de um dirigente da oposição buscar uma carta do filho mais novo, em serviço no Huampo. Quando rompeu, vindo de toda a parte, um forte tiroteio. Insistiu em sair dali. Queria regressar ao seu mousseque, mas não a deixava. É loucura, velha. Faça de conta que está a chover. Daqui a pouco passa. Não passou. O tiroteio, como um temporal, foi ficando mais forte, mais cerrado, foi crescendo na direção da casa. Félix contou-me o que aconteceu naquela tarde. Veio uma tropa fandanga, uma malta de arruaceiros bem armados, muito bebidos. Entraram pela casa à força e espancaram toda a gente. O comandante tinha que saber como se chamava a velha. Ela disse-lhe, Esperança Job Sapalalo, patrão. E ele riu-se. Trouxou. A esperança é a última a morrer. Alinharam o dirigente e a família no quintal da casa e fuzilaram-nos. Quando chegou a vez da velha esperança, não havia mais balas. O que te salvou, gritou-lhe o comandante, foi a logística. O nosso problema há de ser sempre a logística. Depois mandou-a embora. Agora ela julga-se imune à morte. Talvez seja. Não me parece impossível. Esperança Job Sapalalo tem uma fina teia de rugas no rosto. O cabelo todo branco. Mas as carnes mantêm-se rígidas. E os gestos são firmes e precisos. Na minha opinião, é a coluna que sustenta esta casa. O estrangeiro. Félix Ventura estuda os jornais enquanto janta. Folheia-os atentamente e, se algum artigo lhe interessa, assinala-o a tinta lilás com uma caneta. Termina de comer e, então, recorta-o com cuidado e guarda-o num arquivo. Numa das prateleiras da biblioteca, há dezenas desses arquivos. Numa outra, dormem centenas de cassetes e vídeo. Félix gosta de gravar noticiários, acontecimentos políticos importantes, tudo o que lhe possa ser útil um dia. As cassetes estão ordenadas por ordem alfabética, segundo o nome da personalidade ou do acontecimento a que se referem. O jantar dele resume-se a uma tigela de caldo verde, especialidade da velha esperança, e um chá de menta a uma grossa fatia de papaya temperada com limão e uma gota de vinho do porto. No quarto, antes de se deitar, veste o pijama com tal formalidade que eu fico sempre à espera de o ver atar ao pescoço uma gravata escura. Esta noite, o estrídulo da campainha interrompeu-lhe a sopa. Isso o irritou, dobrou o jornal, levantou-se com esforço e foi abrir a porta. Viu entrar um homem alto, distinto, nariz adunco, as mansões do rosto salientes, bigode farto, curvo e lustroso, como não se usa há mais de um século. Os olhos pequenos e brilhantes pareciam apoderar-se de todas as coisas. Vestia um fato azul, de corte antiquado, que no entanto lhe ficava bem, e segurava na mão esquerda uma pasta em cabedal. A sala ficou mais escura, foi como se a noite, ou alguma coisa ainda mais enlutada do que a noite, tivesse entrado juntamente com ele. Mostrou um cartão de visitas, leu alto. Félix Ventura, assegura aos seus filhos um passado melhor. Ilse, um triste riso, mas simpático. É o senhor, eu presumo, um amigo deu-me este cartão. Não consegui pelo sotaque adivinhar-lhe a origem. O homem falava docemente, com uma soma de pronúncias diversas, uma sutil aspereza eslava, temperada pelo suave mel do português do Brasil. Félix recuou. Quem é você? O estrangeiro fechou a porta, passeou pela sala, as mãos cruzadas atrás das costas, detendo-se um largo momento em frente ao belo retrato a óleo de Frederick Douglass. Finalmente, sentou-se numa das poltronas e, com um gesto elegante, convidou o albino a fazer o mesmo. — Parecia ser ele o dono da casa, amigos comuns — disse. E a voz fez-se ainda mais suave. Tinham-lhe indicado aquele endereço. Haviam-lhe falado no homem que traficava em memórias, que vendia o passado. Secretamente, como outros contrabandeiam cocaína, Félix olhou desconfiado. Tudo no estranho o irritava, os modos doces e, ao mesmo tempo, autoritários. O discurso irônico, o bigode arcaico. O estrangeiro sentou-se no majestoso caldeirão de verga, no extremo oposto da sala, como se receasse ser contagiado pela delicadeza do outro. — Posso saber quem é você? Também, dessa vez, não obteve resposta. O estrangeiro pediu licença para fumar. Tirou do bolso, do casaco, uma cigarreira de prata. Abriu-a e enrolou um cigarro. Os seus olhos saltitavam de um lado para o outro, numa tensão distraída, como uma galinha ciscando entre a poeira. Deixou que o fumo se espalhasse e o cobrisse. Sorriu num inesperado fulgor. — Mas diga-me, meu caro, quem são os seus clientes? Félix Ventura rendeu-se. Procurava-o. Explicou toda uma classe à nova burguesia. Eram empresários, ministros, fazendeiros, camanguistas, generais, gente, enfim, com o futuro assegurado. Falta a essas pessoas um bom passado, ancestrais e lustres, pergaminhos. Resumindo, um nome que ressoe a nobreza e a cultura. Ele vende-lhe um passado novo em folha. Traça-lhes a árvore genealógica. Dá-lhes as fotografias dos avós e bisavós, cavaleiros de fina estampa, senhoras do tempo antigo. Os empresários, os ministros, gostariam de ter como tias aquelas senhoras. Prosseguiu, apontando os retratos nas paredes. Velhas donas de panos, legítimas beçanganas, gostariam de ter um avô com o porte e lúcio de um machado de Assis, de um Cruz e Souza, de um Alexandre Dumas. E ele vende-lhes este sonho singelo. Perfeito, perfeito. O estrangeiro alisou o bigode. Foi isso que me disseram. Eu preciso do seu serviço. Receio, aliás, que lhe vá dar bastante trabalho. O trabalho liberta, murmurou Félix. Disse-o talvez para provocar, para testar a identidade do intruso. Mas, se era essa a intenção, falhou, pois este limitou-se a fazer com a cabeça um gesto de assentimento. O albino levantou-se e desapareceu na direção da cozinha. Voltou pouco depois, segurando com ambas as mãos uma gafa de bom vinho tinto português. Mostrou ao estrangeiro. Ofereceu-lhe uma taça. Perguntou. Posso saber o seu nome? O estrangeiro estudou o vinho contra a luz do candeiro. Baixou as pálpebras e bebeu devagar, atento, feliz, como quem segue o voo de uma fuga de barco. Pousou o copo numa pequena mesa. Mesmo à sua frente, um móvel imógnum com tampo de vidro. Finalmente endireitou-se e respondeu. Tive muitos nomes, mas quero esquecê-los a todos. Prefiro seja você a batizar-me. Félix insistiu. Precisava saber, no mínimo, em que se ocupavam seus clientes. O estrangeiro ergueu a mão direita, uma mão larga, de dedos compridos e ossudos, numa vaga recusa. Depois baixou-a e suspirou. Tem razão. Sou repórter fotográfico. Recolho imagens de guerras, da fome e dos seus fantasmas, de desastres naturais, de grandes desgraças. Pense em mim como uma testemunha. Explicou que pretendia fixar-se no país. Queria mais do que um passado decente, do que uma família numerosa, tios e tias, primos e primas, sobrinhos e sobrinhas, avôs e avós. Inclusive duas ou três beçanganas. Embora já todos mortos, naturalmente. Ou a viverem no exílio. Queria mais do que retratos e relatos. Precisava de um novo nome e de documentos nacionais autênticos que dessem testemunho dessa identidade. O albino ouvia o aterrado. Não. Conseguiu dizer. Isso eu não faço. Fabrico sonhos. Não sou um falsário. Além disso, permita-me a franqueza. Seria difícil inventar para o senhor toda uma genealogia africana. Essa agora. E por quê? Bem, o cavalheiro é branco. E então, você é mais branco do que eu. Branco? Eu? O albino engasgou-se. Tirou um lenço do bolso e enxugou a testa. Não. Não. Sou negro. Sou negro puro. Sou um autóctone. Não está a ver que eu sou negro? Eu, que permanecer o tempo todo no meu lugar habitual junto à janela, não consegui evitar uma gargalhada. O estrangeiro ergueu o rosto como se farejasse o ar. Tenso, alerta. Ouviu isto? Quem se riu? Ninguém, respondeu o albino e apontou para mim. Foi a osga. O homem levantou-se, viu aproximar-se e senti que os olhos dele me atravessavam. Era como se olhasse diretamente para a minha alma. A minha velha alma. Abanou a cabeça num silêncio perplexo. Sabe o que é isto? Como? É uma osga, sim, mas de uma espécie muito rara. Está a ver estas listras? Trata-se de uma osga tigre. O osga tigrada, um animal tímido, ainda pouco estudado. Os primeiros exemplares foram descobertos há meia dúzia de anos na Namíbia. Acredita-se que possam viver duas décadas, talvez mais. O riso impressiona. Não lhe parece um riso humano? Félix concordou. Sim, ao princípio, também ele ficar perturbado. Depois consultaram alguns livros sobre répteis. Encontraram-os ali mesmo, em casa. Tinha livros sobre tudo, milhares deles. Herdaram outro pai adotivo. Uma farrabista que trocara Luanda por Lisboa poucos meses após a independência. E descobrira que certas espécies de osgas podem produzir sons fortes, semelhantes a gargalhadas. Ficaram um bom tempo discutindo sobre mim. O que me incomodou, porque o faziam como se eu não estivesse presente. Ao mesmo tempo, sentia que falavam não de mim, mas de um ser alienígena, de uma vaga e remota anomalia biológica. Os homens ignoram quase tudo sobre os pequenos seres com os quais partilham o lar. Ratos, morcegos, baratos, formigas, ácaras, pulgas, moscas, mosquitos, aranhas, minhocas, traças, térmitas, percevejos, bichos de arroz, caracóis, escaravelhos. Decidi que o melhor seria fazer minha vida. Aquela hora, o quarto do albino enche-se de mosquitos e eu começava a sentir fome. O estrangeiro levantou-se, foi até a cadeira onde pousara a pasta. Abriu-a e tirou lá de dentro um envelope grosso. Entregou-o a Félix, despediu-se dele e avançou para a porta. Ele próprio abriu, assinou com a cabeça e desapareceu. Um barco cheio de vozes. Cinco mil dólares em notas grandes. Félix Ventura rasgou o envelope num gesto rápido, nervoso, e as notas saltaram como borboletas verdes. Adejaram o momento no ar noturno e espalharam-se depois pelo sualho, sobre os livros, sobre as cadeiras e os sofás. O albino ficou aflito. Ainda abriu a porta, disposto a perseguir o estrangeiro, mas na noite imensa, inerte, não havia ninguém. Viste isto? Falava comigo. E agora o que faço? Recolheu as notas uma a uma, contou-as e voltou a guardá-las. Só então reparou que havia um bilhete dentro do envelope. Leu o alto. Caro senhor, tenciono entregar-lhe mais cinco mil dólares quando receber todo o material. Deixo-lhe algumas fotografias minhas, do tipo passe, para utilizar nos documentos. Volto a passar por aqui dentro de três semanas. Ferbs deitou-se e tentou ler um livro. A biografia de Bruce Chatwin, de Nicholas Shakespeare, na edição portuguesa de Ketzal. Ao fim de dez minutos, pousou-o na mesa da cabeceira e levantou-se. Girou pela casa até o alvorecer, murmurando frases soltas. As mãozinhas de viúva, ternas e minúsculas, voteavam à toa, autônomas, enquanto ele falava. A carapinha, cortada rente, irradiava em redor uma hora miraculosa. Se alguém o visse da rua, através das janelas haveria de pensar que era uma assombração. Não, que disparate, não o farei. O passaporte não seria difícil, nem sequer arriscado, e ficaria barato. Posso fazê-lo? Por que não? Um dia teria de fazer. É o prolongamento inevitável deste jogo. Cuidado, meu cambo. Cuidado com os caminhos que escolhes. Não és um falsário. Tem paciência. Inventa uma desculpa, devolve-lhe os dólares e diz-lhe que não pode ser. Dez mil dólares não se deitam fora. Passo dois ou três meses em Nova York. Vou visitar os farrabistas de Lisboa. Vou ao rio. Vou às rodas de samba. Vou às gafieiras, aos cebos. Vou a Paris comprar discos e livros. Há quanto tempo não vou a Paris? A inquietação de Félix Ventura perturbou a minha atividade cinegética. Sou um caçador noturno. Localizadas as presas, persigo-as, forçando-as a subir até o teto. Uma vez lá em cima, os mosquitos já não descem. Corro então à volta deles em círculos, cada vez mais fechados. Encurrá-los num canto e devoro-os. Já vinha nascendo à madrugada, quando o albino, atirado para um dos sofás da sala, me contou a história de sua vida. Costumo pensar nesta casa como sendo um barco. Um velho navio a vapor cortando a custo a lama pesada de um rio. A floresta imensa à noite em volta. Félix disse isso e baixou a voz. Apontou num gesto vago para os livros. Está cheio de vozes o meu barco. Pôde ouvir a noite a deslizar lá fora, latidos, garras arranhando os vidros. Olhando pelas janelas, não era difícil adivinhar o rio. As estrelas girando no meu dor, suaves esquivas, escapando entre as ramagens. Mulato Fausto, bendito Ventura, alfarrabista, filho e neto de alfarrabistas. Encontrou numa manhã de domingo um caixote à porta de casa. Lá dentro, estendido sobre vários exemplares da relíquia de Assis de Queiroz. Estava uma criaturinha nua, muito magra e desvelada, com um cabelo de espuma incandescente e um límpido sorriso de triunfo. Viúvo, sem filhos, o alfarrabista recolheu o menino, criou-o e educou, seguro de que um desígnio superior armara a improvável trama. Guardou o caixote bem como os respectivos livros. O albino falou-me disto com orgulho. Essa foi o meu primeiro berço. Fausto, bendito Ventura, fez-se o alfarrabista por distração. Orgulhava-se de nunca ter trabalhado na vida. Saía de manhã cedo ao passear pela baixa Malembe, Malembe, muito aprumado no seu fato de linho. Chapéu de palha, laço e bengala, cumprimentando amigos e conhecidos com um leve toque de dedo indicador na aba do chapéu. Se acaso se cruzava com alguma senhora do seu tempo, dedicava-lhe a luz de um sorriso galante. Soprava bom dia, poesia. Atirava piropos apimentados aos empregados dos bares. Conta-se com Tomy Félix, que um dia o invejoso provocou. Afinal, o que faz o senhor nos dias úteis? A réplica de Fausto Benedito. Todos os meus dias são inúteis, cavaleiro, e eu os passeio. Ainda hoje, desperta palmas e gargalhadas entre o magro círculo de antigos funcionários coloniais que, nas tardes exânimes da gloriosa cervejaria Beaker, persistem em iludir a morte, jogando cartas e contando casos. Fausto almoçava em casa, dormia a cesta e depois sentava à varanda, a fruir a fresca brisa da tarde. Naquela época, antes da independência, ainda não havia o muro alto, a separar o jardim do passeio e o portão estava sempre aberto. Aos clientes, bastava galgar um lance de escadas para ter livre acesso aos livros, pilhas e pilhas deles dispostos ao acaso no forte sualho do salão. Partilho com Félix Ventura um amor, no meu caso sem esperança, pelas palavras antigas. A Félix Ventura, quem o educou nesse sentimento, foi primeiro o pai, Fausto Bendito, e a seguir um velho professor dos primeiros anos do liceu, sujeito de modos melancólicos, alto e de tal forma delgado que parecia caminhar sempre de perfil, como uma gravura egípcia. Gaspar, assim se chamava o professor, comovia-se com o desamparo de certos vocábulos. Dava com eles, abandonados à sua sorte, em algum lugar, ermo da língua, e procurava resgatá-los. Usava-os com ostentação e persistência, o que consternava uns e desconcertava outros. Creio que triunfou. Os seus alunos começaram por utilizar esses vocábulos, primeiro por troça, e a seguir como uma gíria íntima, uma tatuagem tribal, que os fazia distintos da restante da juventude. Hoje, assegurou-me Félix, são ainda capazes de se reconhecerem uns aos outros, mesmo quando nunca se viram antes as primeiras palavras. Ainda tremo de cada vez que ouço alguém dizer edredom, um galicismo hediondo, em vez de frouxel, que a mim me parece, e estou certo que você concordará a palavra muito bela e muito nobre. Mas já me conformei com sutiã. Estrofião tem uma outra dignidade histórica. Soa, todavia, um pouco estranho. Não concorda? Sonho número um. Atravesso as ruas de uma cidade alheia, esgueirando-me por entre a multidão. Passam por mim pessoas de todas as raças, de todas as crenças, de todos os sexos. Durante muito tempo julguei que só houvessem dois. Homens de negro, óculos escuros segurando pastas, monjes budistas rindo alto, alegres como laranjas, mulheres diáfanas, gordas matronas com carrinhos de compras, adolescentes magas em patins, breves aves esgueirando-se entre a multidão. Meninos em fila indiana, com fardas escolares por detrás, segurando a mão do que vai na frente, na frente de todos uma professora. Atrás de todos, outra professora. Árabes de Jalaba e Solidel. Carecas passeando pela trela cães assassinos. Polícias, ladrões, intelectuais absortos. Operários e macacões, ninguém me vê. Nem sequer os japoneses, em grupo, com máquinas de filmar e olhos estreitos, atentos a tudo. Detenho-me em frente às pessoas, falo com elas, sacudo-as, mas não dão por mim. Não falam comigo. Há três dias que sonho com isto. Na minha outra vida, quando tinha ainda a forma humana, acontecia-me o mesmo com certa frequência. Lembro-me de acordar depois com a boca amarga e o coração cheio de angústia. Acho que nessa época era uma premonição. Agora é talvez uma confirmação. Seja como for, já não me aflige. Alba. Ao acordar, chamava-se Alba, Aurora ou Lúcia. A tarde da Guimar, a noite Estela. Era alta, muito branca. Não desse tom opaco e leitoso, tão comum nas mulheres do norte da Europa. E sim de um leve alvor de mármore translusto, sobre o qual era possível seguir a impetuosa correnteza do sangue. Já receava antes de vê-la. Ao vê-la, perdi a fala. Estendi-lhe a tremer um envelope dobrado ao meio, em cujas costas o meu pai escreveu. Para a madame da Guimar, aquela caligrafia de luxo, que fazia qualquer apontamento, por mais simples, inclusive uma receita de sopa parecer, a ordem de um califa. Ela abriu, retirou lá de dentro, com as pontas dos dedos, um pequeno cartão. E ao deitar-lhe os olhos, não foi capaz de conter o riso. Você é virgem? Sentia-me desfalecer. Sim, eu completara dezoito anos e nunca tiver uma mulher. Dagmar conduziu-me pela mão, através de um labirinto de corredores. E quando dei por isso, estava, estávamos ambos, num quarto enorme, assombrado por graves espelhos. Então ela ergueu os braços, sem nunca deixar de sorrir, e o vestido dele deslizou-lhe, no murmúrio, até os pés. A castidade é uma agonia inútil, garoto. Eu corrijo-a com prazer. Imaginei-a com o meu pai na penumbra, afogueado daquele mesmo quarto. Foi um relâmpago, uma revelação. Vi-a multiplicada pelos espelhos, soltar o vestido e libertar os seios. Vi-lhe as ancas largas, senti-lhe o calor do sangue quente. E vi meu pai, vi as mãos poderosas do meu pai. Ouvi a sua gargalhada, de homem maduro, a estalar contra a pele dela. E a palavra chula. Vivi aquele exato instante, milhares, milhões de vezes, com terror e com masco. Vivi-o até o último dos meus dias. Ocorre-me, às vezes, um infeliz verso, cujo autor não recordo. Provavelmente sonhei-o. Será, talvez, o refrão de um fado, de um tango, ou de alguns velhos samba que escutei em criança. O pior pecado é não amar. Houve muitas mulheres na minha vida, mas receio não ter amado nenhuma. Não com paixão. Não, talvez, como o exige a natureza. Penso nisto com horror. A minha condição atual será, atormenta-se a suspeita, um castigo irônico. Ou é isso, ou foi simples distração. O nascimento de José Buchmann Desta vez, o estrangeiro anunciou-se antes de aparecer. Telefonou. E Félix Ventura teve tempo para se preparar. Às sete e meia, já estava vestido, como se esperasse um casamento. E fosse ele o noivo, ou o pai do noivo. Num fato claro, em linha cru, sobre o qual brilhava, como um ponto de exclamação, um rubro laço de seda, herdou o fato do pai. Espera alguém? Esperava-o a ele. A velha esperança deixara no forno para que não arrefecesse um caldo de peixe. Comprara nesta madrugada um belo pargo, diretamente aos pescadores da ilha, e cinco postas de bagre fumado no mercado de São Paulo. Uma prima trouxera-lhe da gabela uns bagos perfumados de gildungo. Lume em estado sólido, explicou-me o albino, além de mandioca, batata doce, espinafres e tomate. Assim que Félix colocou a travessa na mesa, espalhou-se pela sala um perfume forte, caloroso, como um abraço. E pela primeira vez, desde há muito tempo, lamentei a minha atual condição. Também eu gostaria de me poder sentar à mesa. O estrangeiro comia com um apetite radiante, como se saboreasse não a carne firme do pargo, mas a vida inteira dele, anos e anos deslizando entre a súbita explosão dos cardúrgumes, o turbilhão das águas, os densos fios de luz que nas tardes de sol caem a prumo sobre o abismo azul. Um exercício interessante, disse, é tentar ver os fatos através do olhar da vítima. Por exemplo, o peixe que estamos a comer, generoso pargo, não é? Já tentou ver este nosso jantar na perspectiva dele? Félix olhou para o pargo com uma atenção que até o momento o pobre peixe não lhe merecera. Depois, horrorizado, afastou o prato. O outro prosseguiu sozinho. Julga que a vida nos pede compaixão? Não creio. O que a vida nos pede é que festejemos. Voltemos ao pargo. Se fosse este pargo, preferia que eu comesse com desgosto ou com alegria? O albino ficou calado. Ele sabe que é um pargo. Somos todos. Mas prefere. Creio que não o como nunca. O estrangeiro continuou. Certa ocasião, levaram-me a uma festa. Um velho festejava o seu centésimo aniversário. Quis saber como é que ele se sentia. O pobre homem sorriu-me atonto. Disse-me. Não sei bem. Aconteceu tudo demasiado rápido. Referia-se aos seus cem anos de vida. E era como se estivesse a falar de um desastre. Algo que sobre ele tivesse zabado minutos antes. Às vezes sinto o mesmo. Dói-me na alma um excesso de passada, de vazio. Sinto-me como esse velho. Erguei o copo. E todavia estou vivo. Sobrevivi. Comecei a compreender isso, por estranho que lhe possa parecer, ao desembarcar em Luanda. A vida, pois. A Angola que me resgatou para a vida. A este propício vinho que comemora e une. Que idade terá? Talvez sessenta. E nesse caso cuidou muito bem do corpo a vida inteira. Ou quarenta, quarenta e cinco. E então deve ter atravessado anos de profundo desespero. Ao vê-lo lhe sentado, achei-o sólido como um rinoceronte. Os olhos esses parecem muito mais antigos, carregados de descrença e de fadiga. Mesmo se em determinados momentos, como quando, ainda agora, ergueu o copo e brindou a vida. Os ilumina uma luz de aurora. Que idade tem você? Permita-me que seja eu a fazer as perguntas. Conseguiu o que lhe pedi? Félix ergueu os olhos. Conseguira. Tinha ali um bilhete de identidade, um passaporte, uma carta de condução, documentos esses em nome de José Buckman, natural da Xíbia. Cinquenta e dois anos, fotógrafo profissional. A vila de São Pedro da Xíbia, província de Uila, no sul do país, foi fundada em 1884 por colonos madeirenses. Mas já por ali prosperaram, criando gado, cultivando a terra e louvando a Deus pela graça de os ter feito nascer brancos em terra de pretos. Isto, disse Félix Ventura. É claro, eu apenas cito uma meia dúzia de famílias boires. Chefiava o clã, o comandante Jacobus Bota, o seu lugar tenente, era um gigante ruivo e sombrio, Cornélio Buckman. O qual casou em 1898 com uma jovem madeirense, Marta Medeiros, de quem recebeu dois filhos. O mais velho, Peter, morreu ainda criança. O mais novo, Matheus, foi um caçador famoso, servindo de guia. Durante largos anos, há grupos de sul-africanos e ingleses que chegavam a Angola, em busca de emoções fortes. Casou tarde, já passara dos 50, com uma artista americana, Eva Miller, e teve um filho único, José Buckman. Depois que terminaram o jantar, depois de beber o seu chá de menta, José Buckman preferiu um café. O albino foi buscar uma pasta de cartolina e abriu-a em cima da mesa. Mostrou o passaporte, o bilhete de identidade, a carta de condução. Havia também várias fotografias. Numa, em tons de sépia, bastante gasta, via-se um enorme homem, com um ar absorto, montado num boi-cavalo. Este, apresentou o albino, é Cornélio Buckman, o seu avô. Noutra, um casal abraçava-se, junto a um rio, contra um horizonte largo e sem arestas. O homem tinha os olhos baixos. A mulher, num vestido estampado florido, sorria para a objetiva. José Buckman segurou a fotografia e levantou-se, colocando-se diretamente sob a luz do candeiro. A voz tremeu-lhe um pouco. São os meus pais? O albino confirmou. Matheus Buckman e Eva Miller, numa tarde de sol, defundu-te ao rio Chipumpunime. Devia ter sido ele próprio, José, então, aos 11 anos, a fixar aquele instante. Mostrou-lhe um antigo número da Vogue, com uma reportagem sobre caça grossa na África Austral. O artigo reproduzia uma aquarela com uma cena da vida selvagem. Elefantes banhando-se numa lagoa, assinada por Eva Miller. Poucos meses depois daquela foto, o rio correndo sereno para o seu destino. O capim alto, em meio à tarde, solene, Eva partiu para a cidade do Cabo, numa viagem que deveria durar um mês e nunca mais regressou. Matheus Buckman escreveu a amigos comuns na África do Sul, pedindo notícias da mulher. E como nada conseguisse, confiou o filhão empregado, um velho pisteiro, cego, e foi à procura dela. E então encontrou-a? Félix encolheu os ombros, recolheu as fotografias, os documentos, a revista e guardou tudo na pasta de cartolina. Fechou-a, prendendo-a com um largo laço vermelho, como se fosse um presente, e entregou-o a José Buckman. Escuso de o avisar, disse, não ponha os pés na chibia. Tenho, vai para 15 anos, a alma presa a este corpo e ainda não me conformei. Vivi quase um século vestindo a pele de um homem e também nunca me senti inteiramente humano. Conheci até agora três dezenas de lagartixas, de umas cinco ou seis espécies diferentes, não sei bem. A biologia nunca me interessou. Vinte cultivavam arroz e oberguiam construções na imensa China, na ruidosa Índia ou no Paquistão, antes de se despertarem desse primeiro pesadelo para acordar neste outro. Creio que para elas ou eles, tanto faz. Um pouco menos atroz. Sete faziam o mesmo, ou quase o mesmo, na África. Uma era dentista em Boston, uma vendia flores em Belo Horizonte, no Brasil, e a última lembrava-se de ter sido o cardeal. Tinha saudades do Vaticano. Nenhuma leu Shakespeare. O cardeal gostava de Gabriel Garcia Marques. O dentista disse-me ter lido Paulo Coelho. Eu nunca li Paulo Coelho. Troco com prazer a companhia das osgas e lagartos pelos longos solilóquios de Félix Ventura. Ontem convideciou-me ter conhecido uma mulher extraordinária. O termo mulher, acrescentou, não lhe parecia exato. Ângela Lúcia está para as mulheres como a humanidade está para os símios. Frase atroz. O nome, porém, acordou outra em mim. Alba. E fiquei subitamente atenta e grave. A lembrança da mulher tornou-lo quase. Falava dela como quem se esforça para dar substância a um milagre. Ela é assim. Fez uma pausa com as mãos espalmadas, os olhos apertados, um esforço de concentração. Demorando-se a encontrar as palavras. Pura luz. Não me pareceu impossível. Um nome pode ser uma condenação. Alguns arrastam o nomeado como as águas lamacentas de um rio após as grandes chuvadas. E por mais que este resista, impõe um destino. Outros, pelo contrário, são como máscaras. Escondem, iludem. A maioria, evidentemente, não tem poder algum. Recordo, sem prazer e sem dor também, o meu nome humano. Não lhe sinto falta. Não era eu. José Buckman tornou-se visita regular deste estranho barco. Mais uma voz a juntar as outras. Quero que o albino lhe acrescente o passado. Não economiza questões. O que aconteceu à minha mãe? O meu amigo, acho que já posso lhe chamar assim, aborrece-se um pouco com insistência. Cumpriu com a sua parte e não se julga obrigado a mais. Algumas vezes, porém, condescente. Eva Miller disse, não regressou a Angola. Um antigo cliente do pai, de famílias do sul como os Buckman, o velho Bezerra, encontrou uma tarde, por acaso, numa rua de Nova York. Era uma senhora frágil, já de certa idade, que se movia em meio à turba com uma lentidão aflita. Como um passarinho com uma asa quebrada, disseram ele Bezerra. Caiu-lhe dos braços numa esquina. Caiu-lhe realmente nos braços. E ele, com um susto, soltou o impropério em Nhaneka Rumbi. A mulher protestou com um largo sorriso. Essas coisas não se dizem a uma senhora. Só então a reconheceu. Sentaram-se num café de imigrantes cubanos e conversaram até a noite cair. Félix disse isso e fez uma pausa. Até descer a noite, corrigiu. Em Nova York, a noite baixa, não cai. Aqui sim, mergulha do céu. O meu amigo preocupa-se muito com a exaltidão. Mergulha do céu. A noite, acrescentou, como uma ave de rapina. Interrupções assim desorientam José Buckman. Ele quer saber o resto. E depois? Eva Miller trabalhava como decoradora de interiores. Vivia em Manhattan, sozinha, num pequeno apartamento com vista para o Central Park. As paredes da minúscula sala, as paredes do único quarto, as paredes do estreito corredor estavam cobertas por espelhos. José Buckman interrompeu. Espelhos? Sim, continuou meu amigo. Mas acreditar no que lhe dissera, o velho Bezerra, não se tratava de espelhos comuns. Sorriu. Percebi que o arrastava já à força da sua própria fábula. Eram artefatos de feira popular, cristais perversos concebidos com o propósito cruel de capturar e distorcer a imagem de quem quer que se atravessasse à sua frente. A alguns fora dado o poder de transformar a mais elegante das criaturas num anão opeso. Há outros o desticá-la. Havia espelhos capazes de iluminar uma alma opaca. Outros que refletiam não a face de quem os encarava, mas a nuca, o dorso. Havia espelhos gloriosos e espelhos infames. Assim, sempre que entrava no seu apartamento, Eva Miller não se sentia sozinha. E entrava com ele uma multidão. — Você tem o contato desse senhor Bezerra? Félix Ventura olhou surpreso. Encolheu os ombros, como se dissessem. — Se queres que eu vá por aí, tudo bem. Eu vou por aí. E contou que o pobre velho morrera a escassos meses em Lisboa. — Cancro, disse. Cancro nos pulmões. Fumava muito. Ficaram em silêncio os dois, pensando na morte do Bezerra. A noite estava morna e úmida. Soprava através da janela uma brisa plácida. Vinha carregada de uns mosquitos tênues, brandos, que volteava à toa, enlouquecidos pelos. Senti fome. O meu amigo encarou o outro e riu-se com prazer. Devia cobrar-lhe horas extraordinárias, póplas. Achava-me com cara de xerazade.